e olha só que maravilha dois vídeos direto de teste de hardware mas vocês gostam então não tem problema vocês gostam né então se vocês gostam deixa o like aí por causa que eu tô ligado que tu vai esquecer acontece comigo tu gosta do vídeo esquece de dar like e já vai para outro vídeo então deixa o like agora no começo do vídeo por favor isso ajuda muito na divulgação do canal se tu não gostou tira o like mas não esqueça tá bom é isso agora aqui trazendo um um clássico aqui eu acho que ninguém faz crisis foi praticamente quando lançou ele foi lançado a nossa placa de vídeo aqui que é uma 9.521 giga esse daqui é daquela famosa frase rota crisis eu vou explicar não a gente quando esse jogo lançou ele era bem pesado então ele lançou mais ou menos junto com essa placa de vídeo que ele é de 2007 e a placa de 2009 daí é isso aí quando a pessoa esse jogo é tipo tão especial e tão pesado para as pessoas era um jogo tão bom e pesado e quando a pessoa ia comprar um componente ao placa de vídeo ele ia na loja e chegava e falava assim ah isso aqui roda crisis entendeu e aí uma placa de vídeo que era famosa por rodar o crisis que esse é o crisis 1 era 9800 gt no caso aqui é 9500 é inferior acima dessa aqui tem a 9600 depois aí tem a 9800 se não me engano não tem 9700 não e é isso aí porque da famosa roda crisis é óbvio muito obrigado pela explicação que fora qual é seu nome meu nome é ari pistola tá bom é que isso tá bom direto aqui vamos direto não quero demorar não quero embromar aqui para as configurações né nós sempre comecemos com o teste ar de ver aqui que é o nome desse quadro aqui tudo no mínimo e vão aumentando conforme vai testando é vocês entendem o antilase está desligado a resolução 1024 7008 que a resolução aqui dessa maravilhosa tela quadrada aqui nas avançadas que na verdade está tudo no médio é que na última vez que nós temos esse jogo estava no médio então a colocar aqui no mínimo a plaga bom vamos soltar um foguete da nasa agora então pessoal já deu uma jogada aqui nesse jogo estão na primeira missão ainda no comecinho do jogo aqui só vou avisando não estou acostumado com esse jogo que ele até que é bem difícil então se eu morrer várias vezes não me julgue eu sou ruim mesmo embora assim agora tem uma opção aqui que finalmente descobrimos o que mostra a mínima a média ea máxima que do espécie de rodou o jogo por exemplo agora acho que já está ativado agora está ativado vai mostrar a mínima que rodou essa aqui a média está rodando e essa aqui a máxima o ms aqui tá tá bom o ms aqui e aí e aí e aí e aí e aí tá bom aqui como vocês viram rodou bem até é a melhor configuração para jogar é no mínimo se você quer jogar bem assim e aí o mínimo de fps foi um a média 52 e o máximo de 83 e sim aqui é por causa que teve algumas quedas né o processador e a placa de vídeo não se estressaram tanto só no finalzinho ali não sei se apareceu em vió no menu é mais pesado que o jogo é incrível alguns jogos não sei não sei porquê e o firme time também foi até que bem estável agora mudando de estágio aqui para nosso querido computador nós já colocamos tudo no médio e coloquemos anti a leis em duas vezes aqui 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 no médio né agora sim vamos aplicar aqui meu deus do céu e aí e aí e aí e aí e aí Agora a gente vai tirar o motion blur, borrão de movimento, que pra ficar mais realista aqui não fica, não sei porque, quando vira, enxerga tudo borrado, que ele é mais opcional, se não conta tanto, eu vou me tirar aqui, vai ficar melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí Tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.